Aência da você, a minha alegria, que você é inscrito, a desculpa, a felicidade. Amém! Discurso! 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 Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês, o P20, lá no momento de estar aqui, mais um ano de vida, né? Desculpa pelo atraso da janta, né? O que foi feito aqui foi com muito amor e carinho para minha mãe e minha tia, que se dedicaram a fazer essa janta aí, para vocês poderem saber a culpa, eu não sei o que tem delas. E é isso, gente. Só até agradecer mesmo. Só até servir, gente, ó. Pode ir me chocar para o jornal? Deixa eu fotografar o pessoal por aqui, para passar aqui. Oi. Pode ir me chocar para o jornal? Minha galera. Você viu? Ela me chama? Uma representação. Oi. Obrigada. Obrigada. Dova. Ah, tá. O que puder ser prejudicado? Tudo bem, eu passou, eu só passo. Há mais aqui de novo. Quando ele vai lá em casa eu passo, ele toca violino pra eu ouvir. Então, como é que está seu dia hoje? Está muito bom, está incrível, está do ódio. Quantos aninhos? 23 anos. E como é que está a vida afetiva? Tá boa. Tá boa? Muitos candidatos... Não, eu não... Não, eu não busco essas coisas não. Deixa acontecer, né? Exatamente. Ai, que coisa boa. Uma coisa, uma recordação boa. Uai, eu gosto... Minhas credações são várias. Eu gosto quando estou perto dos meus amigos. É muito bom, sabe? Então, a recordação boa para vocês são os momentos que você esteve ou está com seus amigos. Exatamente. Uma recordação ruim. É lindo. Ai... Eu não... Não tem, assim, de dizer ruim. Somente quando eu me sinto só mesmo. Então, seus momentos são os momentos ruins da sua vida. Você gosta de tocar violino? Nós. Tem muito tempo que você se pediu, né? Já tem três anos, pessoal. Por que você está numa orquestra? Porque... É incrível tocar com muita gente ao mesmo tempo. O ritmo é bom. É adrenalina de estar todo mundo junto. Tudo tem que tocar certinho. É muito bom. Você vai continuar? Eu pretendo. Continuar. E como é que vai ser essa continuidade? Você vai continuar com a orquestra? Como vai tomar? Quais são as coisas que vão ter esse tempo? Eu não sei se eu vou continuar com o Gilbert. Também não sei se eu vou estar em outra orquestra. Por que você não vai trabalhar? Porque... Não vai estar na orquestra. Você tem que ser muito bom. Tem que ser fã pra estar. E... Com o meu nível de profissional. Eu não diria que está bom. Pra mim está forte. O senhor, como é que vai ficar assim tão bom? Não. Também não. Não. Então, como é que vai ficar essa orquestra? Se não, por que não, não está um bolso tocar? Como é que vai ser o subsídio pra essa orquestra? Vocês vão receber uma bolsa, realmente? Não. Não. Por que? É uma coisa muito cíclicada, né? Porque nós não sabemos o que pode acontecer, o que é. Mas viram outras pessoas? Pode ser que sim. E essa pessoa se cuidarão de um subsídio que deveriam ser? Como é que você se sente diante dessa perspectiva? Foi ruim? Traído. Traído. Sua dedicação foi muito grande? Foi. E a dedicação de cada um dos colegas? De algumas pessoas foi muito grande também, e de algumas nem tanto. Quem vai subsidiar essas bolsas é a prefeitura? Acredito que sim. Então, seriam vocês então os ministradores dessa bolsa, dessas bolsas, pela dedicação. Não é? Porque a gente só fica bem numa orquestra, num instrumento, se a gente se dedica. E tem uma oportunidade. E eu sei que dedicar cada um de vocês se dedica muito, né? Então, se vocês tivessem essa oportunidade, seria até um presente de aniversário, né? Coletivo. Pra todo mundo. Essa é importante. Define pra mim amor. Música. Define pra mim vida. Eu acho que amizade. Define pra mim violência. Violência. Você já sofreu violência? Hã? Já sofreu violência? Já. Já. Você sofreu e não sabe definir, é isso? Exatamente. É a verdade de assunto, né? Hoje nem é dia disso não. Eu queria conhecê-lo mais, assim, mas coisa assim pra depois. Bom, muito bem. Termina pra gente dizendo que você quer o seu futuro. Ai, eu acho que eu quero ser ambicioso. Ambicioso? É, eu quero ter mais ambição. Você quer ser mais ambicioso? Eu sou muito ambicioso. Só deixo a vida me levar. Como? Deixa a vida me levar. É, mas eu queria mais e mais. Só deixo por mim. Então é isso, gente. Vou parando por aqui, que se não vou ficar, vou perder o vídeo. Eu não quero esse vídeo, tá muito maravilhoso, tá? Então, hoje é que dia 16 de janeiro de 2013, Universidade de João Paulo, na cidade de Trindade, no estado de Goiás, Brasil. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, João Paulo e sua família, por ter recebido todos nós aqui, né? E que seus sonhos e seus planos se tornem realidade. Muita saúde, vida, longevidade. Parabéns. João, pode desligar.